Se esta rua fosse minha eu mandava ladrilhar Com pedrinhas de brilhantes para o meu bem passear Se esta rua fosse minha eu mandava ladrilhar Com pedrinhas de brilhantes para o meu bem passear Com pedrinhas de brilhantes para o meu bem passear Se esta rua fosse minha eu mandava ladrilhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL